Faredão Cajarana Se anima, se joga pra cima Entra no clima Vai, 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 rebolando ao meu som Quando eu toco o quiseiro fica bom Vai, 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 rebolando ao meu som Quando eu toco o quiseiro fica bom Vai, 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 rebolando ao meu som Quando eu toco o quiseiro fica bom Vai, 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 rebolando ao meu som Quando eu toco o quiseiro fica bom Zuma história aí Olha o sonho da pressão O friseiro aqui não tem hora de acabar Hoje vai ser até o sol raiar O friseiro aqui não tem hora de acabar Hoje vai ser até o sol raiar Quando liga o som as novinhas se animam Joga pra cima, entra no clima Quando liga o som as novinhas se animam Se jogam pra cima, entra no clima Vai, 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 rebolando o meu som Quando eu toco o friseiro fica bom Vai, 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 rebolando o meu som Quando eu toco o friseiro fica bom Vai, 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 rebolando o meu som Quando eu toco o friseiro fica bom Vai, 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 rebolando o meu som Quando eu toco o friseiro fica bom Bora aqui, todo soco E não ganhei o som de Jefferson e S da Pisadinha Vou lançando o ritmo pra tocar no paredão Esse solinho é diferente e as santinhas aguentarão Vou lançando o ritmo pra tocar no paredão Esse solinho é diferente e as santinhas aguentarão Depois que tomou um dré, ficou safada Olhou pra mim e foi feito muita botada Bota, 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 bota nessa danada Não vi que era santinha agora, virou safada Não vi que era santinha agora, virou safada Estouro papai Tô lançando um rito novo pra tocar no paredão Esse solinho é diferente, nem as santinhas aguentarão Tô lançando um rito novo pra tocar no paredão Esse solinho é diferente, nem as santinhas aguentarão A novinha ficou safada Olhou pra mim, foi pendendo uma botada Bota, 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 bota Não sei da nada, não vi que era santinha agora Virou safada, bota, 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 bota É pra tocar no paredão Alô meu parceiro Vamvã do Mel, tamo junto misturar Uma alusão do meu parceiro Vamvã do Mel, tamo junto misturar Ele chega chamando atenção, se achando o maior garanhão Pagando bebida para toda mulherada Se achando o dono da vaca já Esmanja dinheiro e dono de paredão Tenho uma fama de playboyzão Esmanja dinheiro e dono de paredão Mas ela gosta mesmo de fazer amor no caminhão Ele é playboyzinho, ele é playboyzinho Mas elas viram mesmo o caminhão do vaquerinho Ele é playboyzinho, ele é playboyzinho Mas elas viram mesmo o caminhão do vaquerinho Ele é playboyzinho, ele é playboyzinho Mas elas viram mesmo o caminhão do vaquerinho Ele é playboyzinho, ele é playboyzinho Mas elas viram mesmo o caminhão do vaquerinho Alô meu parceiro Vamvã do Mel, tamo junto misturar Vamvã do vaquerinho, ele é playboyzinho e dono de paredão Se achando o maior garanhão Pagando bebida para toda mulherada Se achando o dono da vaca já Esmanja dinheiro e dono de paredão Tenho uma fama de playboyzão Vamvã já dinheiro e dono de paredão Mas ela gosta mesmo de fazer amor no caminhão Ele é playboyzinho, ele é playboyzinho Mas elas viram mesmo o caminhão do vaquerinho Ele é meu coisinho, ele é meu coisinho, mas elas viram mesmo caminhando o barqueirinho Ele é meu coisinho, ele é meu coisinho, mas elas viram mesmo caminhando o barqueirinho Ele é meu coisinho, ele é meu coisinho, ele é meu coisinho, mas elas viram mesmo caminhando o barqueirinho Ele é meu coisinho, 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 ele é meu coisinho Depois que você perdeu, fiz em tudo e implorei sua atenção E você só brincou com o meu coração, agora me chorando, querendo voltar Desculpa meu amor, a fila já andou, eu te amei e você não valorizou Agora tá colhendo o que você plantou, eu te amei e você não valorizou Agora tá colhendo o que você plantou, eu te amei e você não valorizou Agora tá colhendo o que você plantou, eu te amei e você não valorizou Agora tá colhendo o que você plantou Isso, olha esse, que tá tocando o paredão Agora me chorando, rastejando e implorando o perdão Aqui não, aqui não, junto, virou agora que nunca sou eu Tá se lamentando depois que você perdeu, fiz em tudo e implorei sua atenção E você só brincou com o meu coração, agora me chorando, querendo voltar Desculpa meu amor, a fila já andou, eu te amei e você não valorizou Agora tá colhendo o que você plantou Agora tá colhendo o que você plantou Eu te amei e você não valorizou Agora tá colhendo o que você plantou Agora tá colhendo o que você plantou Alusão pra cá aí que divulgações da Água Branca Divulga não esquece o sucesso Sucesso MS da Pisadinha Ela vive se achando de baimba Oh, vaqueira me fez apaixonar Usa calça longa, peneira em gibão Sei que tu goste do vaqueiro alazão Ela vive se achando de baimba Oh, vaqueira me fez apaixonar Usa calça longa, peneira em gibão Sei que tu goste do vaqueiro alazão O vaqueiro se apaixonou Agora tá ferrado Oh, vaqueiro que vive embriagado Todo dia não vai bebendo Tu sabe como é Pachaça tomou toda Só no Val do Zé O vaqueiro se apaixonou Agora tá ferrado Oh, vaqueiro que vive embriagado Todo dia não vai bebendo Tu sabe como é Pachaça tomou toda Só no Val do Zé Ela vive se achando de baimba Oh, vaqueira me fez apaixonar Usa calça longa, peneira em gibão Sei que tu goste do vaqueiro alazão Ela vive se achando de baimba Oh, vaqueira me fez apaixonar Usa calça longa, peneira em gibão Sei que tu goste do vaqueiro alazão O vaqueiro se apaixonou Agora tá ferrado Oh, vaqueiro que vive embriagado Todo dia não vai bebendo Tu sabe como é Pachaça tomou toda Só no Val do Zé O vaqueiro se apaixonou Agora tá ferrado Oh, vaqueiro que vive embriagado Todo dia não vai bebendo Tu sabe como é Pachaça tomou toda Só no Val do Zé Obrigado pela composição Até seu isque, Red Bull Cerveja do meu lado Aumenta o paredão Começa o tempo a tê-lo A poeira vai subindo No facinho Estrelo, rei do piseiro A bota vai no chão E a poeira vai subindo Na frente do paredão Pelo rei do paredão Pelo rei do piseiro A poeira vai subindo Na frente do paredão Paredão do galego Daniel de Vogaçone Vem o sonho de Jefferson Despeita Marquinhos Vem de semana, chegou Tá todo preparado Desce o isque, Red Bull Cerveja do meu lado Aumenta o paredão Começa o tempo a tê-lo A poeira vai subindo No facinho do piseiro Estrelo, rei do piseiro A bota vai no chão E a poeira vai subindo Na frente do paredão Estrelo, rei do piseiro A bota vai no chão E a poeira vai subindo Na frente do paredão Estrelo, rei do piseiro A bota vai no chão E a poeira vai subindo Na frente do paredão Estrelo, rei do piseiro A bota vai no chão E a poeira vai subindo Na frente do paredão M.S. da Pesadinha Estourou papai Fez um sucesso, hein? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma